Opa, eu sou o Lucas e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como escolher um bom produto na Hotmart. Tem muitos afiliados chegando hoje no Marketing Digital, mas não sabem como fazer para achar um produto bom para eles poderem vender. Eles querem vender, mas não sabem encontrar o melhor produto. Sem entender muito bem, eles só pegam lá, olham os mais quentes e pegam os produtos com maior temperatura. Não analisam páginas de vendas, não analisam campanhas de remarketing do produto, eles só pegam os produtos mais quentes. E algumas vezes eles até tem uma boa estratégia, tem uma estratégia legal, mas o produto que eles estão vendendo não é bom. Então não faz eles ganharem dinheiro, só faz eles perderem tempo. O que acontece? Eles acham que temperatura alta quer dizer que o produto é bom, mas isso não quer dizer que o produto é bom. Isso quer dizer que o produto vende bastante. Pode ser só porque o produtor dele está com muito tráfego pago em cima dele e o produto de verdade não é bom. Tem muito reembolso, tem uma satisfação baixa às vezes, ou na página de vendas dele não é boa, mas o produtor por fazer muito tráfego pago as pessoas acabam comprando. Mas não é um produto bom para você se afiliar e poder vender bastante sem ter tanta dor de cabeça do que você vai ter vendendo um produto ruim. Existem várias coisas muito mais importantes do que temperatura alta para você olhar quando você vai se analisar um produto. Mas aproveitando então, já vamos falar sobre a temperatura do produto. Produto com temperatura alta não quer dizer que ele é bom e produto com temperatura baixa não quer dizer que ele é ruim. Explica melhor isso, Lucas. Pode deixar. Produtos com temperaturas altas tendem a ser melhor do que produtos com temperatura baixa. Mas produtos com temperatura baixa pode significar apenas que não é o projeto principal do dono do produto. Ele não está rodando tráfego em cima dele, não está fazendo uma divulgação. É um produto muito bom, mas que tem pouca gente divulgando. Então se você pegar ele, para você vai ser uma mina de ouro, porque vai ser um produto muito bom que você vai divulgar. Vai ter uma conversão muito alta e uma concorrência muito baixa. E produtos com temperatura alta podem significar que é um produto que é o principal do dono dele. Então o cara está botando todo o dinheiro que ele tem em tráfego em cima desse produto e está convertendo muitas vendas. Mas a página de vendas pode ser ruim, pode ter uma página de vendas até que a galera ache que é spam. Pode só significar que ele está gerando muito tráfego em cima do produto e que ele não tem uma estrutura muito boa. Ou que ele conseguiu atrair muito afiliado que está disposto a gerar tráfego por ele. Mas então Lucas, como que eu faço para poder achar o melhor produto que existe? Você primeiro precisa ter um nicho definido. Então se você ainda não sabe qual nicho você tem, você ainda está em dúvida, você não definiu um nicho apenas para você trabalhar. Eu vou deixar um link aqui nos cards e vai estar na descrição também de um vídeo meu que eu te ensino a escolher o melhor nicho para você. Então se você não sabe qual o seu nicho, você ainda está em dúvida, vai lá e assiste esse vídeo aqui. Tá bom Lucas, eu já defini meu nicho e agora? Escolhido o seu nicho, eu recomendo que você pegue vários produtos desse nicho e vai se afiliando a todos. Manda propostas, solicita, se afilia a todos que você conseguir. Se tiver muito produto, se afilia a uns 10, 20 produtos. Vai selecionando e vai se afiliando a todos que você for conseguindo, se tiver muito a uns 10, 20 produtos, para você poder analisar entre eles qual que é o melhor. O básico que você precisa fazer, a parte mais básica, é olhar a satisfação do produto e o blueprint. Se ele tiver uma satisfação muito baixa, quer dizer que as pessoas compram muito produto, mas não gostam dele, acham que o produto é ruim e pedem reembolso. Então esse não é um produto legal para se vender. Se ele tiver uma satisfação alta, perfeito, já dá para passar ele para a próxima etapa. Se ele tiver um blueprint legal, o que é o blueprint? Blueprint é se o produtor disponibiliza para os afiliados dele coisas básicas, como detalhes sobre o produto, como banners, como listas de e-mails para lookalike, como várias coisas. Se ele tiver um blueprint alto, perfeito. É um produto que quer receber mais afiliados. É um produto atrativo para os afiliados dele. Então, mais um ponto positivo. Se ele tiver os dois, perfeito, passa ele para o próximo. Mas tá bom, selecionou os produtos com uma satisfação alta, acima de 4 já é alta, mas quanto mais próximo de 5, melhor. Mas pegou todos esses produtos, analisa se a página de vendas dele é boa. A página de vendas, ela tem que ser leve e tem que abrir bem rápida. Senão a pessoa vai ficar com medo de ser alguma spam, de ser alguma coisa e vai acabar perdendo interesse no produto. Ela tem que ter uma boa copy. Chamar a atenção do cliente enquanto ele estiver nela. Ele não vai perder o interesse. O cliente não pode ficar entediado de jeito nenhum vendo o vídeo. Se ele ficar entediado, está errado. O produto não é bom. O cliente tem que ficar com foco. Ele tem que, enquanto ele está vendo o vídeo, ficar pensando. Eu quero esse produto, eu quero ele, que produto bom, eu quero que produto bom. Tem que ficar pensando isso na cabeça. Lógico que não vai ser assim. Mas quanto mais perto disso, melhor. A copy dela tem que ser atrativa, tem que ser muito boa. Ela tem que quebrar todas as objeções dos clientes dela. O que são objeções? São coisas que vão fazer o seu cliente não comprar. Por exemplo, o cliente acha que o produto é caro. Ou o cliente acha que o produto não vai funcionar. Tem que quebrar todas as objeções. Se o cliente achar que o seu produto é caro, tem que ter lá falando que pode ser dividido. E mostrando que vale a pena o investimento. Se o cliente achar que o seu produto é uma fraude, tem que ter lá falando sobre o produtor. Por isso que você tem que ter um nicho definido, para você conseguir estudar ele e descobrir quais são as principais objeções do seu público-alvo. Do público-alvo desse nicho que você está. Muda muito as objeções de um nicho para o outro. Então você tem que saber quais são as principais. Mas, caro, mostra que você pode dividir o produto, mostra que o investimento funciona. Se ficar em dúvida se é uma fraude, se o produto funciona de verdade. Mostra provas reais, mostra vídeos, depoimentos de pessoas falando que se deram bem com o produto. E por aí vai. Você tem que descobrir todas as objeções. E tem que ver se a página de vendas quebra pelo menos a maioria delas. Pelo menos as principais delas. A página de vendas, se ela falar sobre o produtor, é muito bom. Porque passa uma autenticidade muito grande para o produto. Ela mostra que tem uma pessoa por trás daquilo. Uma pessoa bem intencionada. Uma pessoa com uma história de vida boa. Então se falar sobre o produtor, é muito bom. E também falar o que tem dentro do produto. Por exemplo, um produto de emagrecimento. Fala que você vai ensinar um chá que emagrece. Tais exercícios muito bons. Um bônus de emagrecimento em 12 dias. Um bônus de doces fit. Tem que falar o que tem por dentro do produto. Não precisa, lógico, falar detalhadamente. Senão você vai estar dando o produto para a pessoa. Mas falar pelo menos, passar uma ideia de tudo que o produto engloba. Para a pessoa entender e ver que é aquilo mesmo que ela precisa. E isso é muito importante. Presta bastante atenção. Todos os botões tem que levar para o checkout do produto. Todos os botões tem que ser direcionados para a compra. Não pode ter um botão chamando para o Telegram. Não pode ter um botão chamando para o WhatsApp. Para o Facebook, para o Instagram, para o canal de tudo do produtor. Não pode ter isso. Uma página de vendas boa, todos os botões tem que chamar diretamente para a venda. Tem que ser botões de conversão. Se chamar para o Twitter, WhatsApp, Instagram do produtor. A pessoa vai clicar lá e vai se distrair. Vai ficar com outras coisas e vai esquecer do produto. Vai ficar vendo os vídeos do produtor, por exemplo. Você tem que ter o foco. A página de vendas tem que ser focada. Ela não pode mostrar 20 coisas diferentes. Senão o cliente vai ficar até perdido. Às vezes não vai nem saber em qual botão clicar. Então tem que ser todos os botões direcionados somente para uma coisa. Sobre o material para afiliados. Que é o blueprint que eu tinha falado antes. O produto tem que disponibilizar materiais para você conseguir trabalhar com eles. Para você não ter que fazer tudo do zero. Você poder tomar coisas como base. Por exemplo, ter um grupo de afiliados. Para você ver o que os outros afiliados estão fazendo. Ver o que os outros afiliados às vezes indicam. Para vocês tirarem dúvidas com outros afiliados. E principalmente com os gerentes de afiliados desse produto. Que são pessoas que estão lá para ajudar os afiliados quando eles têm algum problema. Ver se tem suporte de afiliados. Caso você precise de alguma coisa mais séria. Você tem como entrar em contato direto com o suporte. Se tiver isso é muito bom também. Se tiver algum problema com sua filiação. Com algum problema de comissão. Você entra em contato com o suporte e resolve esse problema. Ver também se tem uma equipe boa de recuperação de boletos. Por que Lucas? Porque muitas pessoas geram boleto para comprar. E desistem de pagar ou esquecem e acabam não pagando. Se você tiver uma equipe boa de recuperação de boletos. Você vai aumentar muito a conversão dos boletos que as pessoas geram. Ah Lucas, e como eu sei se tem? Se não falar no produto se tem. Se não falar quando você lê a descrição do produto. Quando você lê sobre ele. Ou nesses grupos que você entra. Se não falar que tem uma equipe de recuperação de boletos. Você gera um boleto e descobre. Você não precisa pagar o boleto. Você gera e descobre. Se tem uma equipe por trás para aumentar a conversão de boletos. Ou se não. Isso vai aumentar muito suas vendas também. E para quem faz tráfego pago. Você ainda precisa olhar para ver se o produto tem. Lista de e-mails lookalike. São listas de e-mails de pessoas que compram. Para você poder jogar no Facebook, por exemplo. E ele pegar essa lista. Analisar. E já divulgar para pessoas parecidas com as pessoas dessa lista. Isso vai te ajudar muito a não ter que gastar dinheiro otimizando a campanha. Porque essa lista já vem pré-otimizada. Tem que falar também qual é o público-alvo comprador. Não necessariamente só para tráfego pago. Mas para tráfego pago é extremamente importante você saber quem é o público-alvo. Para você não ficar desperdiçando vendendo um produto de desenho. Que são homens e mulheres menores de 18 anos. Você tentar vender para pessoas de 40 anos, por exemplo. Vai ser um desperdício de dinheiro. Porque o público-alvo é menor. O público-alvo é de 18 e está vendendo para 40. Você praticamente nem vai converter vendas. Ter copies para você utilizar de modelos. Ter textos de vendas para você utilizar de modelos para você poder usar nas suas campanhas. Por exemplo, você quer montar algum texto, alguma coisa para divulgar o produto. Você ter uma copy para você utilizar de modelo é muito bom. Porque ela vai te ajudar a quebrar as principais objeções que esse produto gera nas pessoas. Então você ter uma copy de modelo para você poder analisar ela. E criar uma copy própria com base nessa ajuda muito também. Então se você quer escolher os melhores produtos que tem, é só você pegar, voltar nesse vídeo aqui, analisar tudo que eu falei e ir colocando. Pegando produto por produto no Hotmart e olhando e vendo se ele tem tudo isso que eu te falei. Se ficou com alguma dúvida, alguma coisa, é só mandar aqui nos comentários que eu respondo sua dúvida. Mas o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Não se esquece de deixar seu like, se inscrever aqui no canal e comentar o que você achou desse vídeo. Aqui na tela tem outros dois vídeos para você assistir. Compartilha esse vídeo com algum amigo seu que está começando no marketing digital e quer escolher um produto bom para ele. Não esquece de deixar seu like não, me ajuda muito no canal. Até uma próxima e valeu!